Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou a Lucielda Silva, professora de corte e costura e modelagem. E nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte de costura desse macaquinho infantil. Eu postei já o vídeo com a modelagem. Se você quiser também acompanhar, é só procurar aqui no canal. Foi o vídeo anterior a esse. Então, pode procurar aqui no canal e conferir também todo passo a passo. Ele tem aqui, ó, essa barra larguinha, transidinho na cintura. Tem esse babadinho aqui super charmoso no decote. O babadinho vem aqui pra parte costas também. Tem o zíper aqui no centro costa. É forradinho aqui, ó, o colete. Um acabamento bem bacana aí pra gente aprender a fazer. E hoje eu trouxe aqui o passo a passo de corte e de costura. Lembrando sempre, pra você que quer comprar o molde em PDF dessa peça, o link de compra vai ficar disponível aqui no primeiro comentário do vídeo. É uma grade completa. A nossa grade infantil juvenil com tamanho de 2 até 16 anos. E se você tá querendo aí acompanhar o passo a passo de corte e de costura, tá querendo acompanhar aí todos esses detalhes, vem comigo. Vamos pro vídeo. E vamos ao corte aqui da nossa peça. Pra fazer esse macaquinho, eu vou usar esse tecido, que é um crepe. Você pode usar outros tipos de tecido também. Uma viscose, um viscolinho, uma tricoline, outros tipos de crepe também, como crepe duna. Todos são tecidos que fica legal pra essa peça. Aqui eu tenho um pouco mais de um metro. O molde é no tamanho 8 anos. Aqui é uma sobra, né, que eu tenho. Então, eu calculei aqui, dá mais ou menos, essa parte aqui tá bem regular, mas a parte que tá inteira e mais a que passa aqui, dá mais ou menos um metro e vinte, tá? Então, essa quantidade para fazer aqui no tamanho de 8 anos. Se você for fazer em tamanhos menores, então, você diminui um pouco mais. E se for em tamanhos maiores, vai precisar acrescentar no tecido. Já vou iniciar aqui posicionando o tecido, certinho aqui o meu tecido na mesa. Aqui são as ourlas do tecido e ele está dobrado. Lá do outro lado eu tenho uma dobra. vou iniciar aqui colocando, né, encaixando o molde debaixo da parte costa. Venho aqui, encaixo certinho no fio do meu tecido. Vou deixar assim bem retinho. Se você preferir, pode usar aqui o fio para medir até a ourlas do tecido. Deixar as duas partes aqui do fio com a mesma distância. Se você preferir, pode fazer dessa forma. Eu aqui vou só posicionar retinho no tecido, colocar os pezinhos e já venho fazendo o corte. Você pode usar alfinetes também, se preferir. Aqui já coloquei certinho o molde, agora venho cortando rente com a borda do meu molde, porque ele já tem toda a margem de costura. Vou seguindo aqui com o corte, já finalizando na parte do gancho. Cortado aqui a parte costa, agora eu vou para a parte frente, vou posicionar aqui, ó, ao lado. Também posiciono o molde aqui bem retinho. Coloco aqui os pezinhos, venho fazendo o corte, sempre rente com a borda do molde. Essa parte aqui lateral estou abrindo, porque estava na dobra do tecido. Prontinho essa parte, vamos aqui para o colete. Para o colete eu vou fazer uma segunda dobra, né, já está aqui dobrado o tecido. Eu vou dobrar novamente, porque assim já sai também a parte do forro, né, já que ele vai ser duplo do mesmo tecido. Posiciono assim o centro na dobra do tecido e venho fazendo o corte. Vamos agora para a parte costa. Coloquei aqui na dobra, mas na verdade não precisa, pode ser na dobra mesmo. Eu vou precisar cortar aquela parte duas vezes, mas antes eu vou cortar aqui o babadinho da parte frente. Para o babadinho eu faço aqui a dobra no tecido e posiciono o centro dele aqui certinho na dobra desse tecido. Só colocar aqui os pezinhos ou alfinetes, como você preferir, e também venho fazendo o corte. Finalizando aqui o corte, vou cortar o babado da parte costa. Não posicionei certinho com o fio, porque tanto faz, você pode posicionar dessa forma também. Já fiz aqui o corte e vou cortar agora a segunda parte do colete das costas. Vou cortar ele aqui novamente para o forro, né, para servir para o forro. Finalizando aqui. E agora, para finalizar toda a peça, eu vou cortar as alcinhas. Para as alcinhas, eu já tenho aqui ó, uma parte. Vou só posicionar o meu molde e cortar, rente com a bordinha do molde, né, sempre. Estou posicionando aqui com pezinhos, mas pode colocar alfinetes também. Às vezes com alfinete fica até mais prático, porque é uma parte muito pequena, né. Então, aqui tá tudo certinho, todas as partes foram cortadas. Agora, vamos acompanhar a costura. Para a costura, eu vou iniciar aqui... Eu já passei, na verdade, né, o overlock aqui no centro costa, da parte de baixo do macaquinho. Vou posicionar aqui as duas partes, direito com direito do tecido. Vou deixar aqui uma abertura, ó, para o zíper, mais ou menos de 15 centímetros. E vou passar uma costura unindo aqui essas duas partes no restante aqui do gancho. Finalizado aqui essa costura. Ficou dessa forma, ó, já vou mostrar aqui a aberturazinha para o zíper. Aqui eu vou costurar o gancho frente. Mesma coisa, só unir aqui as duas partes, colocando o tecido direito com direito. E passando a costura. Passo a costura sempre iniciando com retrocesso e finalizando com retrocesso também. E seguindo a margem de costura de um centímetro. Prontinho aqui essa parte do gancho. Agora, eu vou fechar as laterais. Lateral frente e lateral costa. Bem simples também aqui, só posicionar certinho, ó. Direito com direito do tecido. E passar a costura. Vou alinhando aqui bem os dois tecidos e passando a costura. Iniciei lá na cintura e vou finalizar aqui na barra. Sempre seguindo a margem de um centímetro que eu deixei lá no molde. Finalizado aqui esse lado, vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. E costurado aqui o outro lado. Preciso passar lá no overlock. Mas antes eu já vou aproveitar e vou costurar aqui a lateral do babado. Porque assim, quando eu for passar o overlock, eu já passo nas duas partes. Então, aqui ó, o babadinho da parte frente. Vou posicionar a lateral do babadinho das costas. E passar a costura. Já faço a mesma coisa com o outro lado. Passando aqui a costura também. Agora eu vou lá para o overlock para passar aqui os acabamentos. E passado aqui os acabamentos, lá no overlock. Tá certinho aqui. Vou passar agora para a parte do gancho. Vou costurar aqui, ó. O gancho não, gente. O entreperna, na verdade. Costurar aqui certinho. Essa parte aqui da costura do gancho é muito importante deixar bem certinha, bem alinhada. Então, por isso estou colocando aqui um alfinete. E agora eu venho passando a costura. Estou iniciando aqui na barra. E vou costurar em direção aos ganchos. Sempre alinhando bem aqui um tecido abaixo do outro. Essa parte aqui, ó, eu coloquei um alfinete. E é muito importante deixar bem certinho. Vou retirar aqui o alfinete. Encaixei aqui certinho a outra parte até a barra. E venho passando a costura. Finalizado aqui. Vou conferir aqui a costura, ó. Ficou certinho. Vou separar aqui essa parte e vou passar para o colete. Aqui no coletezinho da parte frente, né, eu já tô com o babado certinho. Então, eu vou passar a barra, o acabamento aqui da barra, que eu vou fazer uma barra lenço. Para a barra lenço, eu dobro assim meio centímetro e vou costurando bem na bordinha dessa dobra. Vou dobrando assim, ó, bem fininho e passando a costura em toda essa parte aqui da barra desse babado. Finalizando aqui, sempre dobrando meio centímetro, bem fininho e costurando na bordinha. Finalizado aqui, ficou assim, ó, bem fininho. Agora, eu preciso cortar essa sobrinha aqui que fica. Então, eu venho com a pontinha da tesoura e vou retirando toda essa sobra. Dessa forma, eu vou fazer isso aqui em todo o babado. Toda essa parte aqui que eu costurei, eu também vou recortar essa sobra. Cortei aqui certinho toda a sobra. Agora, eu venho com uma segunda costura. Só fazer aqui mais uma dobrinha e passar a costura. Essa segunda dobra eu também faço bem fininha. Vou aproveitar aqui essa sobrinha da linha, ó, pra iniciar. Aqui eu sempre seguro lá na linha pra iniciar. E aqui eu venho passando, dobrando aqui o que eu já havia costurado. E vou passando aqui em toda essa parte. Já finalizando. Ficou dessa forma, ó, uma barra bem fininha. Fica com acabamento ótimo. Vou fazer o acabamento aqui da lateral. Fazendo aqui duas dobrinhas. Duas dobrinhas de meio centímetro. Aqui não é barra lenço. É uma dobrinha normal. Já dobro aqui duas vezes. E venho passando a costura. No iniciozinho aqui, eu vou usar a tesourinha de arremate. Pra encaixar certinho embaixo do calcador. E venho passando a costura. Continuo aqui fazendo a dobra. E costurando toda essa parte lateral. Finalizado aqui. Ficou dessa forma, ó. O acabamento. Vou fazer isso mesmo aqui pro outro lado. E já repeti aqui o mesmo acabamento pro outro lado. Agora eu venho aqui pra parte do colete. Vou costurar as laterais. Posicionando aqui, ó. Lateral frente com lateral costas. Venho passando a costura. Sempre com a margem de um centímetro, né. Que foi o que eu deixei lá no molde. E finalizado aqui. Eu já faço a mesma coisa aqui pro outro lado. Costurado aqui o outro lado, ó. Ficou dessa forma. Vou fazer esse mesmo processo aqui com o forro. Costurei o forro aqui da mesma forma. E agora eu vou vir aqui pra colocação do babado. Vou posicionar aqui certinho. E vou passar uma costura aqui pra unir essas duas partes. Aqui no início eu deixo um centímetro de margem. Que é pra colocação do zíper. E venho posicionando aqui o babado. E passando a costura bem na bordinha. É uma costura só pra fixar mesmo o babadinho aqui por cima dessa parte frente. Então, é só encaixar aqui certinho e passar a costura. Já finalizando aqui do outro lado. Também deixo aqui, ó. A margem de um centímetro pro zíper. Da mesma forma que eu deixei do outro lado. E ficou assim certinho aqui. Agora vamos pra parte da alça. Aqui pra alcinha eu vou fazer estilo uma reata. É como se fosse uma reata. Faço uma dobrinha aqui, ó. Pro centro dessa tirinha. E dobro novamente ao meio. Vai ficar dessa forma. Eu venho aqui e passo uma costura de cada lado. Vou iniciar passando aqui desse lado da dobra. E vou seguir aqui sempre fazendo as dobrinhas para o meio. E passando a costura. Vou dobrando aqui certinho e passando a costura. Sempre deixando aqui da mesma largura. Finalizando aqui essa primeira parte. Eu venho e passo outra costura aqui, ó. Do outro lado. Sempre passando aqui bem na bordinha. Ficou dessa forma, ó. Ficou parecendo uma reata mesmo. E aqui eu já fiz na outra parte também. Vou separar uma parte para a colocação das argolas, né. Já que eu vou usar ajustadores. Tiro aqui uns oito centímetros, mais ou menos. Para servir para as argolinhas. Vou marcar aqui na parte costa. Que é exatamente onde eu vou posicionar a argola. Dobro assim ao meio, ó. Deixando aqui a margem do zíper. Faço um pique de marcação. Vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. E agora eu venho com a argolinha. Passo essa parte aqui da alça. Dessa forma. E posiciono aqui na marcação e prendo com uma costura. Fica dessa forma. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Já coloquei aqui, ó. Do outro lado. E venho costurar o decote. Costurar aqui o forro no decote. Posiciono aqui direito com direito. E passo a costura. Iniciando aqui na parte da alça. Faço retrocesso. Venho posicionando aqui o forro certinho no decote. E costurando. Até finalizar aqui na outra parte que eu vou encaixar a alcinha. Passado aqui a costura. Eu vou fazer alguns piques. Aqui no decote. Porque como ele é curvo. Precisa fazer, né. Para quando virar. Quando desvirar a peça. Não ficar repuxando. Ficou dessa forma. Agora, eu vou passar um pés ponturrente. Pés ponturrente aqui, ó. Do lado do forro. Esse pés ponturrente fica bem na bordinha. Eu vou abrindo assim o tecido. Afastando aqui, né. Os dois tecidos. E passando a costura. Finalizado o pés ponturrente. Vou encaixar aqui a alcinha. Ficar essa outra parte aqui da alça, ó. Encaixo aqui certinho. Vou prender com uma costura. Agora, eu viro aqui por cima a parte do forro. Bem rente aqui, ó. Do ladinho da alça. Deixo assim bem rente. E agora, eu vou costurar esse outro lado aqui. Da cava e das costas. Paro aqui a costura. Bem do lado também da alcinha. Viro aqui a minha peça. E vou continuar fechando aqui. Costurando a parte da cava. E também passando aqui pra parte costa. Sempre deixando bem alinhado aqui as costuras laterais. Pra ficar certinho costura com costura. E agora, eu costuro aqui a parte das costas. Vou cortar aqui os excessos. Nesse cantinho aqui da alça. Dessa forma, ó. E vou fazer também alguns piques. Aqui na curva da cava. Feito isso, eu já venho aqui pra passar o pés ponto rente, ó. O pés ponto rente sempre do lado do forro. Vou passando aqui. Aqui, ó. Veja que ficou bem alinhado todas as costuras. Inclusive, a costura lateral do babado. Vou passando aqui pra parte da cava. Não dá pra chegar até em cima. Então, eu venho aqui até onde eu consegui. E paro a minha costura. Agora, é só desvirar. E aí, ficou dessa forma, ó. Certinho aqui a parte da alça. Pés ponto rente. E eu vou repetir tudo isso pro outro lado. Já repeti aqui o mesmo pro outro lado. Ficou certinho também. Agora, eu vou passar ferro aqui nessas costuras internas. E aproveitando, vou passar o acabamento aqui no overlock. E aqui, eu já passei ferro em todas as costuras internas. Deixei bem certinho. Passei o acabamento de overlock também aqui. Na parte que vai ser o zíper. Aqui na barra. E também no entreperna. Aqui dessa parte de baixo. Tudo já está com acabamento. Agora, eu vou aqui pra cintura. Vou passar as duas costurazinhas pra fazer um leve franzido. Eu passo sempre duas costuras. Uma bem na bordinha. E depois eu passo uma outra. Com meio centímetro de distância. Já finalizando aqui a primeira costura. Vou passar uma segunda aqui. Com meio centímetro de distância. Finalizado aqui as duas costuras. Eu vou separar aqui as linhas de baixo. E venho puxando, ó. E espalhando assim. Formando o franzidinho aqui da cintura. Fiz aqui até o centro frente. Vou fazer a mesma coisa agora pro outro lado. Separando aqui também as linhas. E puxando pra formar o franzido. Ficou dessa forma. Vou conferir aqui com o colete. Com a cinturazinha aqui do colete. Dobro aqui ao meio. Aproveitando. Já vou marcar aqui o centro frente. Vou conferir aqui. Porque precisa ficar da mesma largura. Conferindo aqui, ó. Preciso puxar um pouquinho mais. É um franzidinho bem leve. Bem leve mesmo. Agora sim. Deixei aqui certinho. Então, já posso costurar aqui. Certinho uma parte com a outra. Aqui eu já posiciono o centro. O centro frente aqui do gancho, ó. Com o meio do colete. Na marcação que eu fiz. E vou passando a costura. Vou passando a costura. Sempre arrumando certinho o franzido. Já venho costurando aqui. Em direção ao centro costa. Passado aqui a costura. Ficou assim, ó. Certinho. As costuras bem alinhadas uma com a outra. Eu vou fazer o mesmo aqui pro outro lado. Já costurei aqui o outro lado também. E agora ficou assim. Tudo certinho. E vamos para a parte de embutir aqui, ó. Vou deixar embutido essa parte do forro. Dobro isso tudo, ó. Pra colocar assim. Direito com direito. A parte de baixo do macaquinho, ela vai ficando aqui por dentro. Você vai fazendo como se fosse um túnel. E essa parte vai ficando toda aqui por dentro. Inicio aqui a minha costura no centro costa. E venho posicionando assim uma parte com a outra. E passando a costura. Vou sempre arrumando essa parte toda aqui para dentro do colete. Vou alinhando os dois tecidos aqui um abaixo do outro. E vou passando a costura. Sempre cuidando também para ficar certinho aqui. Para bater costura com costura da lateral. O meio também aqui, ó. O centro frente. Porque se você não alinhar certinho, pode ser que fique retorcida a sua peça. Então, é só alinhar as costuras laterais, o centro aqui da frente. Sempre arrumando, ó. Aqui por dentro. Vou puxar aqui um pouquinho. Que aí, pra eu conseguir, né? Costurar aqui o restante. Mas é tranquilo, porque o colete aqui é bem largo, né? Tem espaço pra você acomodar aqui a parte de baixo aqui por dentro. Se você preferir, você pode também fazer esse processo todo colocando alfinetes e depois é que você passa a costura. Já finalizando aqui do outro lado. Finalizado a costura. Ficou assim. Agora, vamos desvirar. Só puxar tudo isso aqui de dentro. E aí, vai tá certinho aqui embutido o colete. Vou desvirar também aqui essa parte de baixo, pra mostrar certinho, ó. Parte de fora. Parte interna aqui, tudo embutido. Fica um acabamento ótimo. Vamos pra colocação do zíper, agora. Pro zíper, eu vou usar esse zíper invisível, porque é o que eu tenho aqui, compatível com a cor. Pra infantil, eu até prefiro colocar zíper comum. Mas, nesse caso, é o que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar ele mesmo. Coloquei aqui a peça pro avesso, novamente. E venho aqui, posicionar o meu zíper, ó. Virado assim, para baixo, o cursor do zíper. Eu vou posicionar a bordinha do zíper. Aqui, certinho no encaixe, né? Na margem de costura que eu já deixei para o zíper. Vou passar, inicialmente, uma costura com o calcador comum aqui. Essa costura é só pra fixar o zíper na posição correta. Não é a costura que vai deixar ele invisível. Mas, eu prefiro fazer assim, porque depois, pra passar a segunda costura, é mais tranquilo. Então, eu venho posicionando ele aqui certinho e passando a costura. Sempre fica uma sobrinha aqui do zíper. E aqui, como eu tenho uma emenda no meio, né? Uma costura no meio, eu vou fazer uma marcação. Vou marcar aqui pra ficar certinho, ó. Agora, eu pego essa marcação do zíper e encaixo aqui do outro lado certinho com a costura da cintura. Vou usar aqui um alfinete. E agora, eu venho costurando aqui esse outro lado do zíper. Venho passando aqui a costura. Posicionando aqui certinho também. E costurando esse processo, você pode usar alfinetes, você pode alinhavar também. Principalmente, se você for iniciante. Você pode passar uma alinhava, o que ajuda bastante. Que eu vou posicionando certinho. E passando a costura. E aí, ficou dessa forma. Agora, eu vou trocar aqui o calcador. Vou colocar esse que é específico para o zíper. Preciso abrir, descer aqui esse zíper. Vou passar ele aqui, ó. O cursor. Vou passar bem para o finalzinho do zíper. Dessa forma. E aqui, com ele aberto, eu venho passando a segunda costura. Abrindo bem aqui essa parte, ó. E passando a costura bem próximo aos dentinhos do zíper. E aí, dessa forma, ele fica invisível. Então, eu vou sempre reabrindo aqui essa parte e costurando. Vou fazendo isso aqui até o final do zíper. Sempre observando também, para não pegar em cima do dentinho do zíper. Senão, quando você for fechar, ele não passa, né? O cursor não passa. Então, assim. Ele fica bem próximo, mas não pode pegar em cima dos dentinhos do zíper. Chegando aqui, já no finalzinho. Finalzinho. Finalizo aqui com o retrocesso. E vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Ficou assim, ó. Bem próximo mesmo aos dentinhos. Para passar aqui o segundo lado, eu pego aqui a costura. Inicio de baixo para cima, para não precisar trocar aqui o lado do calcador. E venho fazendo a mesma costura, ó. Sempre próximo aos dentinhos do zíper. Finalizado. Ficou assim, bem próximo mesmo. Agora, eu vou subir aqui o zíper para conferir se ficou certinho. Passando aqui para a parte de cima. Fica assim, ó. Costura ficou certinha, o zíper bem visível. Quase não nota, né, que tem um zíper. Certinho aqui na parte de cima também. E eu vou para o acabamento aqui dessa parte de cima. Dessa pontinha, né. Que pega aqui para o babado. Dobro a sobra do zíper, ó. Para dentro. E dobro novamente aqui a margem de costura para o lado. E aí, vai ficar assim. Eu venho aqui e passo uma pequena costura. Só para prender mesmo essa parte. Passado aqui. A costura fica assim. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Já repeti aqui, ó. O mesmo para o outro lado. E aí, ficou assim, certinho. Agora, eu vou aqui para a alça. Vou colocar o ajustador. Passo aqui nessa pontinha. Passo novamente, ó. Encaixo lá. E essa ponta, ela precisa passar aqui na argolinha. Aqui na argolinha, ela passa de dentro. De fora para dentro. Fica dessa forma, ó. E vamos passar novamente aqui no ajustador. Eu uso sempre aqui a pontinha de um alfinete. Para ajudar nesse processo, ó. Passou para dentro do ajustador. Agora, vamos voltar aqui a pontinha do outro lado. Passado aqui, fica dessa forma, ó. Aqui precisa costurar na parte de dentro para ele ficar assim, ó. Ajustando. Então, eu venho aqui e passo uma costura. Faço o retrocesso aqui para ficar bem reforçado. E essa sobra aqui, eu corto bem rente. E fica dessa forma aqui a alcinha. Eu vou fazer esse mesmo processo com a outra. Mas antes, eu já vou passar aqui uma costura na barra. Para finalizar. Para a barra aqui é bem simples. Eu vou dobrar os três centímetros que eu deixei lá no molde. E venho passando a costura bem rente com o acabamento de overlock. Passo aqui. Completa. Faço o retrocesso. E tá pronta aqui a barra. Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Bem larguinha. Agora, eu vou finalizar essa peça. Passando o ferro. E costurando aqui a outra alcinha. E volto para mostrar. Bem, pessoal. Aqui está a peça finalizada. Já com todos os acabamentos. Bem soltinha no corpo. Bem confortável. Do jeito que as crianças adoram. Eu amei o resultado dessa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir. De compartilhar com mais pessoas. E lembrando sempre. Para você que quer comprar o molde em PDF dessa peça. Uma grade Infanto Juvenil completa. Do 2 até os 16 anos. Tem link de compra fixado aqui. No primeiro comentário desse vídeo. E se gostou também. Já se inscreve no canal. Se não é inscrito. Ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.